Eu sou a Cris Garcia, professora e coordenadora do Dharma Bunga junto com o Vasco Rami e hoje nessa data super especial de Internacional do Yoga, para sempre reforçar que o Yoga é para todas as idades. Principalmente nesse momento diferente que a gente está vivendo, o Yoga pode nos ajudar muito, onde precisamos manter o distanciamento físico. E nossas crianças e nossos idosos foram os que mais sofreram com tudo isso. E para aqueles que já praticavam, perceberam como o Yoga pôde apoiar, para aqueles que começaram a praticar durante a pandemia, como o Yoga pôde contribuir para o bem-estar. E para você que ainda não começou, fica o convite a começar a praticar o Yoga, a ter essa experiência. O Yoga nos ajuda a cuidar do corpo, da mente e do espírito, a nos tornarmos seres melhores, não do que os outros, mas melhores para os outros. Como dizia nosso querido professor Hermógenes, o Yoga nos ajuda a buscar esse esse autoconhecimento, a ter mais paz, equilíbrio. Então, pratique Yoga. Seja feliz. Raiô.